Fala pessoal, eu sou o Thiago Leifert, aqui ao lado do Caio Ribeiro, hoje tem Copa do Mundo pra vocês. Estamos do ladinho do encontro das águas do rio Oca com o rio Volga. Que paisagem, Caio. Um cenário pra ninguém botar defeito, Thiagão. Tamo junto aqui no Disney Novgorod Stadium. E essa é a escalação do time anfitrião. Esquema definido no 4-5-1 ofensivo, que na prática, Caio Ribeiro, é um 4-2-3-1. O time vai jogar pra frente e pressionando a saída de bola. São quatro jogadores com características bastante ofensivas. Chegou firme a defesa. Será que vai ter marcação individual em cima desses dois aí? Tem que ter, que eles podem decidir o jogo a qualquer momento. Thiago, a marcação tem que ter atenção especial com eles, sim. O passe não chegou. Mandou dali o Willian. E aparece o Courtois pra fazer a defesa sem emoção. Bola fraca. A defesa tá aberta. O ataque continua. Bateu pro gol. Defendeu o goleiro. Esse eu vi lá dentro. Ele bateu de muito perto. Não foi gol perdido, não, Thiago. O goleiro fez milagre. Que linda defesa. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Vai com ousadia. Vai com confiança. Não tem correria. Estão pensando na melhor jogada. Ronaldo. E ela entrou. Gol. Placar inaugurado no comecinho. E quem demorou pra estacionar o carro perdeu essa. Já era, Caio. Não tem problema, Thiagão. Vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. Maradona com a bola. Vai pintar ataque perigoso. Tinha o Marquinhos ali no meio do caminho. Passe cortado. Dani Alves. Passe bem interceptado. Chegou firme a defesa. Olha que linda bola enfiada. Ih, que defesa maravilhosa do De Gea. Marcelo vem pra cobrança de escanteio. Paulinho. E a cabeçada foi ruim. Passou longe do gol. Faltou se posicionar melhor, Thiagão. Ele parecia meio assustado ali quando a bola chegou. Marcelo. Vamos ficar de olho nesse ataque. E vem o lateral por aí, depois do desarme. Marquinho. Paulinho. Hernandes. Alexandro. Paulinho. Lewandowski. Tá sem marcação e ele vai avançando. A defesa apareceu bem. Passe do Willian. Passe errado. Paulinho. Maradona com a bola. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Uma falta que é quase um pênalti. Lewandowski. Explode na zaga. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Aí se assustou com a defesa, né? E a bola escapou. Saúl. Paulinho. Maradona com a bola. Devolveu a bola. Bola enfiada no capricho para ele. Que belo chute. Que belo chute. Que belo chute. E o gol. Tudo igual agora, Caio. E o lado emocional do jogo mudou, Thiagão. Uma virada já não parece tão absurda assim. Difícil criticar o goleiro. Porque ele chegou a tocar na bola. Mas eu fico sim com a sensação que era uma bola defensável. Número 14. Daniel Alves. Pinta maravilhosa. E o outro time pega a bola. Maradona com a bola. William. Fico surpreso como é que o William conseguiu fazer sucesso no futebol inglês. Que não gosta muito de drible, Caio Ribeiro. Ele saiu muito cedo do Brasil. E isso facilita um pouco a adaptação na Europa. O inglês é mais durão. Mas se reconhece quando você tem um talento pela frente. Paulinho. Professor deu falta. Vem cartão ou só aquela bronquinha? Costa. A história do Rui Costa jogando pela seleção de Portugal. Tem 94 jogos. 26 gols, Caio. Eu lembro de um que ele fez contra a Irlanda por cobertura. Thiagão, golaço. A bola pegou no travessão antes de entrar. Quem não lembra ou não viu? Procura na internet. Vale a pena. Já tem companheira chegando para ajudar. Ganha a dividida. Hernandes. Alexandro. Neymar. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Lá vai Gabriel Jesus no comando de ataque. Deu uma sossegada. Gabriel Jesus! O juiz confirma o escanteio. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Bola cruzada na área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Uma grande chance para contra-atacar. Hernandes. Está aí o Maradona. E aí a zaga fica com ela. Marcelo. E a arbitragem. Bola rolando de novo na Copa do Mundo. Vamos para o segundo tempo. Vamos ver o que rola nos 45 minutos finais. Tiagão. Paulinho. Marcelo. Devolveu rapidinho. Na bola o Puyol. Piquet. Dani Alves. Marcelo. Marcelo tem uma avenida pelo lado do campo. Hernandes. Opa! Penalidade máxima marcada. Pênalti marcado. Vai ter que colocar para fora, Caio. E o pior é que ele nem tirou o cartão do gol. Você acredita? Bananão. É um bananão. E é gol! De pênalti. Bateu com tranquilidade. Bateu com consciência. É, não picocou. Bateu bem e marcou. Confiança na hora de bater o pênalti é meio gol. E ele sabia muito bem o que ia fazer. Gabriel Jesus. Recebeu de volta. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Aí o Matheus com o domínio. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Marcelo. Virada de jogo. Daniel Alves está com a bola. Tem espaço e quer jogo. Os companheiros vão chegando. Levanta. Lewandowski. Matheus tem a bola. Levanta a cabeça. Matheus passou 12 anos no Bayern de Munique, Caio. Foi hepta campeão alemão. Faltou um título europeu pelo clube, Thiago. Ele bateu na trave. Ele foi vice duas vezes. Tchau. Filharo, que 25,0... Tchau. 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 Neymar. Ixi, passei horrível. Entregou a bola de graça. Isso é o futebol arte. Marcelo. Saúl. Hernandes. E ele se manda para o ataque com a bola. Tem bastante gente na área. Olha o cruzamento. Marcelo. Marcelo tem uma avenida pelo lado do campo. Nessa dividida a bola sobrou. A marcação interrompe a jogada. Lateral. Paulinho. Buscou os companheiros na área. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Neymar. Gabriel Jesus. E está dentro da caixinha. Gol. Jogo empatado e vai esquentar, Caio. Principalmente se ninguém se conformar com o empate. Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. Eu me arrisco a dizer que o empate é justo. Hoje qualquer erro pode definir a partida. Tudo igual de novo. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Rui Costa. Na bola o Puyol. Paulinho. Lewandowski. Saiu um, dois. Costa. Hum, a entrada pareceu falta, hein? Mas o professor deu a lei da vantagem, Thiago. Hernandes com ela. Lothar Matheus com a bola. Marquinho. Alexandro. Ele já está pressionado ali. Neymar. Passe bem interceptado. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Falta pouco para o fim. E o empate persiste no placar. Jogo está chegando ao final. Faltam só dez minutos. Ele não está sozinho, não. Foi bem demais o William. Gabriel. Chance para desempatar. O juizão estava de olho, mas o lance foi bom. Matheus tem a bola, levanta a cabeça. Alexandro. Paulinho. Ele tem espaço para avançar na lateral, hein? Paulinho. Paulinho. E o gol! Para vencer a partida no finalzinho, com requintes de crueldade, Caio. Aqui no FIFA tudo é possível no fim do jogo, Tiagão. Mas vai ser muito difícil o outro time empatar agora. Falta pouco tempo. Jogo definido agora, Caio? Provavelmente. O outro time não vai ter tempo e nem cabeça para buscar o empate agora. 41 de jogo. Faltam quatro minutos. A torcida vai colocando pressão nesse finalzinho. Mais um pouco e a galera empate o campo para jogar a bola, Caio. Mas nessa hora o jogador... Ah, que pena. Que desperdício. Impedimento marcado. Vamos ver o replay, porque para mim a arbitragem pode ter influenciado no resultado, hein? Caio Ribeiro e essa substituição aí? O treinador acertou? Acertou sim. Foi uma atuação muito abaixo da média desse jogador. Ele não estava conseguindo ajudar o time. Este ataque pode ser a última chance de evitar a derrota. Bola com o Ronaldo. William! E a defesa acabou com a festa. Luiz Hernandes. Ele tem uma avenida por ali. Perigo na lateral. Ele quis cruzar por baixo. Ele decidiu cruzar para trás. Não tinha espaço. Chute bloqueado. O árbitro apita pela última vez. Acabou. O jogo acabou. A defesa... Não tem correria. Estão pensando na melhor jogada. Ronaldo! Bola enfiada no capricho para ele. Que belo chute! Gabriela Fuso! E está dentro da caixa. Ele tem espaço para avançar na lateral. Paulinho! E o gol! E o gol! C funny que eu não perco pela guerra. O gol! Regriela Fuso!